Estou emocionado, eu estou a suar. Vês a minha cara, eu pareço um porco. Fucking hell. E temos uma grande... E a resposta do Storm é aquela do tipo de mente. Olha, não respeite, não respeite. Isto é uma ditadura. Não tem direito a sindicato, não tem direito a nada. Por só que ele dá um treu para nada. Estás a ver aquilo, nem cobra a opção de get up com outro tilt. Mas que scrub. Senhoras e senhores, nós chegámos ao cúmulo. Reverse f-tilt para nada. Sério? Senhoras e senhores, chegámos ao cúmulo do nosso comentarismo. Eu mereço isto. O que é que estás deste matchup? Acho que... É um bom matchup para... Não, esta situação... Destruído. Eu diria... Diria que... O stage é uma boa pick para o Mario. Sim. Não é isso que estamos a ver. E também é a minha opinião... Um pouco a nada contra. Mas... Contente que eu aperde o Mario. Com mais área. Uhum. Uhum. Se bem que eu aperde o... Um box transito... É super forte. Então se calhar é 50-50. Uhum. Ui... Aquilo era perigoso... Ai, bem... Aquilo Falling Aper tinha tanta oportunidade. Ah, ele seguiu... Bem, ele seguiu a opção dele. Se ele tivesse feito algo da lead... Teria sido mortal. Ok. Ah, o gajo estava esperto. Gostei, gostei. Ele gosta muito de fazer aquilo. De estar a reacções de boa perto. Uhum. 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 Nice, nice. Ele acabou rápido. Pois foi. Um salto. Um salto no meio. Um salto no meio. Um salto no meio. Ah, mas eu quero a gente. O nosso salto no meio. Tão a ver ali... Tão a ver ali tipo atras do Mike... É o setup de rua. Tão a ver ali tipo atras do Mike. Tão a ver aqui o Hypersetium. Isso é... Tão a ver aqui o Hypersetium. Eu acho que este é o jogo. Tão a fazer carreira luz da rua. Mas estão a fazer correira luz de rua não? Vou fazer free for all Oh! Temos um mini brawler! Oh! Temos um mini brawler! Ok Quer dizer que vamos já vencer nas 400 Aposto, sim, está no sentido Nem sequer tinha visto, já sabia Porque, porque o low ceiling é um bom xd Oh... Eu entendo tanto Ok Boa, boa, boa Posso fazer sim com aquele backup? Sim, olha, o tapa... Ih, bem, aquilo era um grab Boa, boa! Uma conversão, se aquilo tivesse feito Se eu tivesse de facto apanhado O follow up da cooldown troll Aquilo tinha sido uma conversão, exatamente Pá O Mike já deve estar tipo Cansado Yep, quem não estreias Ponto, tipo E Brawler é um personagem Que... Shield para ti não pode desistir Mas grave, pronto, acabou Yep E... Ok, não conectou com o primeiro O segundo, quer dizer É que o Onslaught É, o Onslaught é tão undeliable Quando acerta a estraga É muito undeliable Aquele back air dever ter morto Foi assim que o Big perdeu num... Num... É chato Mas eu vou ver o Hitbox daquilo É rico O Mike tá tipo Não gostei disso Pfff Ahn... 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 Já foste You know... É boooo É tão cool, é tão cool É, é lá, é lá, é lá É, é lá, é lá É, é lá, é lá É, é lá, é lá Spasmos na playa de camera Spasmos Spasmos Uuuuh... O call out O fuck O freaking call out O Mike deve estar a pensar assim O que é a minha vida? O que é que eu faço aqui? Também as perguntas que eu faço O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Eu pago 2 euros Com o VAR downthrow Por cada comentário que vocês tiverem aqui Nós... Eles vão aumentar o acesso a ar condicionado aqui Ah, sim, sim Já agora, se querem comentar alguma coisa mas não sabem o quê Pfff Type F For your respect Exato For Mike E por todas as vítimas Das desgraças Nomeadamente o Apey Cri, Broly Exato Point in case Point in case Exato Muito... Muito... Muito Muito peridico Press F se você se sente triste Para as vítimas Das desgraças E do punch Um 100% honest Minha Tira 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 Ok Ok. Oh, bom jump out. Você sabe, mano. Você sabe como é. Ele pega aquele... uppercut. Boa, boa. Ele pegou ali o kill jump. Ele sai demasiado rápido. Bom read, bom read. Interessante. Aquele convert foi muito interessante. Converte novamente num grab. O Mike está bem irritado. É assim, mano. Já perdeu o set para aquele move. O jogo para aquele move. Eu estou sentindo mal. Estou sentindo mal. Está mal, mano. O que é que tu podes comentar disto? Tipo, honestamente não há virtualmente nada que tu possas comentar. Eu tenho pena já ter comido as minhas bolachas de água e sal. É basicamente isto. Isto é... sal. Do extremo. Sal não sabe bem. É tipo quando estás a temperar a tua salada... Quando tu lá não leva sal. Exato. Estás a fazer... Estás a fazer esparguete e metes-te demasiado sal e aquilo te fica com um sabor... Só que tu queres matar. Os esparguetes saem da panela, dá-te 25 socos do queijo e tu mogres para a bless de cima, para a bless de cima. Pois. É basicamente isto. É um move. É um move. É um spaghetti move. Não é... não é piece and punch. Esparguetes sai da panela, agarra-te, faz-te algo. Um homem feito esparguetes. Fazer-te isso. Saltas e tipo furas o teste. Do que é esse? Ouve lá, o que é que andas a fazer? Ai, aqui é um slot. Oh, f-f-f-f-f-f- Vejo tu! Vejo a cara do Mike! O Mike. O Mike. Não, a cara do Mike foi priceless. Façam isso, um emote, no Discord server. Por favor. Oh my god, tenho de ver aquilo. Quando estiver num vod, a sério. Que curto é este foxtrot em... ...f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f... All right. Ok, ok. O meu spacing, ele fez tipo Dash Dance em Smash 4. Ele ligeiramente tirou o hitbox para o lado direito e entrou imediatamente com Dash Attack. O Mike já está a recuperar o jogo. Ele fez imenso let's cancel, imensas opções cobertas sobre a mesma... F***! Estou a gostar. Estou a gostar do Mike que está a virar este jogo para ele. E menos porcentagem de Pissons. Porcentagem de punks. Sim. Quem perde escolhe. Não, quem ganha. Não, quem perde é que escolha, não é? No... Em Stage Speaking. Com isto, o TJ vai escolher Town & City. Pode. Eu não me Ring. Estão perto. Easy Punis Ok, ele soube que ia fazer side B mas não fez shield Ok, ai, tinha o hit certo Ok Quando em doubt Piston Punch Quando em doubt Piston Punch Ui It covers options It kills It kills upwards It kills your soul It two frames It even cooks popcorn For your children Fucking insane that movie It kills your soul Nice on the slot mas DI fácil Eu até pensava que ele ia fazer jab cancel actually Yo! Ohhhh Não acredito O que é que tu fazes? A pista de punch? Eu ia gostar de ver A pista de pressiva do teu oponente De ver Ok Ok, ok Só ai tipo um chargezinho é que é tipo aceitável Só que ele fez DI para fora portanto O que é que tu quer ganhar O que é que tu quer ganhar? O que é que tu quer aquela revenge do report Yeah Definitivamente Nem é mal terceiro lugar Eu fiquei em terceiro Num turnê de 3DS No online E tipo ponder ai Humm Tem melhor placing num turnê online Do que um local Finalmente Caralho O Mike ta super aseado 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 align e o que o que é que você quer